Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Atenção internautas do portal Hora 1, em 5 segundos mais uma transmissão ao vivo. Hora 1, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e mais 7 minutos nessa sexta-feira de carnaval. É, sexta-feira de carnaval. Chegou o carnaval, não vai acabar o mundo. Na quarta-feira a gente tem que trabalhar normalmente, a vida continua, né? Tem que tomar muito cuidado. Tem gente que acha que aproveitar a vida é encher a cara, estragar o fígado e dar trabalho para os outros, né? Infelizmente é isso que acontece. Mas enfim, tem muita gente que vai se divertir. E a gente tem muita coisa para trazer para você também, logo nessa manhã, para a gente falar rapidamente daquilo que mais interessa para você. A primeira coisa que nós temos para falar para você, que ficamos muito felizes com isso, é não temos nenhuma ocorrência registrada na Polícia Militar. Não é bom isso? É muito bom isso. É. É muito bom isso, né? A gente saber que, de repente, passamos 24 horas sem qualquer ocorrência registrada pela Polícia Militar. Isso é muito bom. Ninguém foi roubado, ninguém foi furtado, ninguém apanhou de marido, ninguém apanhou de esposa, não teve desinteligência, não teve apreensão por tráfico de drogas, embora o tráfico de drogas correu surto, uma barbaridade, né? Não teve perturbação de sossego, isso a gente sabe que teve, porém não teve boletim de ocorrência, então não chamaram. Será que está todo mundo se preparando aí para o carnaval? Será que a bandidagem está preparada para o carnaval? Deus me livre, hein? Se for isso, estamos todos podidos com PH e mal pagos, né? Agora são 8 horas e mais 8 minutos, nós vamos inverter um pouquinho hoje o sistema, né? Nós vamos inverter um pouquinho o sistema hoje, o Dalsir está no ponto, você já está vendo o Dalsir por aí? Então vamos lá, vamos falar com o Dalsir. Fioravante! Não é esse não, o que aconteceu? Então não está acontecendo alguma outra coisa. Aí, Dalsir! Aí! Oi, Dalsir, bom dia! Acho que bom dia! Tudo tranquilo, meu amigo? Bom dia para a sexta-feira, estamos aí. Os jornais já estão na maioria dos pontos de distribuição a partir das 6 da manhã. Que bacana, meu amigo Dalsir, vocês já estão, né, desde as 6 da manhã. Você poderia contar para a gente, por gentileza, meu amigo, quais são as manchetes do jornal que o pessoal vai poder pegar? Opa! Para não poder deixar de ser diferente, vai começar o... Nossa, o que aconteceu aqui? Você sumiu, Dalsir. Sumiu não, é, mas a voz está aparecendo aí, não. Volta aí, vamos ver. Ô, Dalsir! Fábio, vai começar o Carnaval em Matão. Essa é a nossa manchete principal, né? Falando aí de hoje, o Rabo de Galo, o Rabo do Carnaval, e toda a programação do Carnaval está no jornal. Então, você que está pensando no que fazer, inclusive no que abre, no que fecha na cidade, com toda a programação, programação dos clubes, programação dos barzinhos. Então, hoje o jornal está recheado, falando da programação do Carnaval. Schettino participa do lançamento Pro Municípios. É uma outra manchete interessante. Gabriel Calabres, sucesso no Santos. É um menino, né, aqui de Matão, que está lá no Santos e está indo bem, graças a Deus. Então, mais um matonense ali que está com, fazendo sucesso. Alex Antônio Osso, novo diretor do Ciesp, assumiu, né, o Alex. Câmara homenageia Dom Sérgio da Rocha. H Saúde inaugura um novo pronto atendimento, ou seja, o novo pronto 24 Horas do H Saúde foi inaugurado. A atriz da Companhia de Labirinto inicia estudos na USP. Essas são as principais manchetes. Além disso, tem o nosso classificado, nossos classificados gratuitos, né, Fábio? Mais de 800 classificados. É só ligar aqui no jornal. 3, 3, 8, 2, 6, 7, 8, 7, que é gratuito. A Vanessa e a Jéssica estão aqui para atender vocês. E quando, na sexta-feira, saem os classificados. E funciona, né, Alcí? E funciona, né? Funciona, funciona. As pessoas que anunciam, vêm aqui e falam, gente, olha, é incrível como as pessoas ligam e muito. Fábio, é 3, 3, 8, 2, 6, 7, 8, 7. E de segunda e terça até as 18 horas, tá? Porque na quarta a gente já monta o caderno do classificados. Tem ele aí? Nós não combinamos, mas tem jornal aí para você mostrar para nós? Tem, tem, tem sim. Aí. Sobe um pouquinho. Essa foto aí, isso aí, ali. Esse é o Jornal do Comércio de hoje. O Jornal do Comércio que está nas bancas hoje. Beleza. Aqui, Fábio. De grátis. Alô, meu irmão. Só queria pedir para você, rapidinho, Dalsir, repetir quais são as cidades, porque são várias cidades, não é só em Matão, né? Não, isso é Matão, Dobrata, Rincão, Santa Lúcia, Américo Brasilense. Nós deixamos também aí no distrito de Silvânia e São Lourenço do Turvo. Ok? São cinco cidades, além de Matão. São sete mil exemplares. Nós distribuímos cinco mil aqui em Matão e dois mil na região. Excelente. Meu amigo Dalsir, muito obrigado por participar com a gente aqui nesse novo projetinho nosso aqui, que é o Bom Dia Hora 1. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Muito legal. Agora que eu fico vendo você. E o bom, sim, né? De manhã, né, amigo? De manhã, já fala do jornal, já está na banca. Foi bacana também. Tá bom, Fábio. Fábio, bom carnaval. Bom trabalho para você, que eu sei que você vai trabalhar muito. Um abraço, velho. Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Um abraço, meu querido, bom carnaval para vocês. Vocês também. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigado, Dalsir. Fioravante, direto lá do Jornal do Comércio. Você vê que a nossa tecnologia está indo, está funcionando, está funcionando. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trazer em breve aqui, porque fica um pouquinho longe de mim o telão, para eu levantar e ir até lá, né? Mas nós estamos acertando isso. Hoje uma das câmeras já funcionou direitinho a parte de aproximação. A gente vai melhorando. Que, ó, minha amiga, ó, ó, trabalha dia, noite, noite, dia, dia, noite, noite, dia, e assim vai. Não tem problema. Nivaldo Cocado, um grande abraço para você. Aliás, hoje provavelmente a gente já consegue resolver o problema que o senhor Facebook colocou de empecilho para a gente. Então a gente estava com dificuldades para colocar os comentários no Jornal Hora 1, que aparece no telão. Aqui também nós estamos já programando para sair nos telões também os comentários do pessoal no Facebook. Mas é aquele detalhe, o Facebook só dificulta, porque o Facebook quer dinheiro. Então o que acontece? Nós temos um stream poderosíssimo no portal Hora 1, né? Então se você, só para você ter uma ideia, nós temos no portal Hora 1, tivemos no mês de janeiro, 5 milhões e 600 mil acessos durante todo o mês de janeiro. Então é um negócio gigantesco. É assim, auditado pela Cloudflare, auditado pelo Google, tudo aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá no portal da Cloudflare e vai ver lá o ranking, que nós estamos lá muito bem. E tem todos os números auditados pela Cloudflare. Para você que não sabe como escreve Cloudflare, seria nuvem e raio, tá? Então é Cloud, Cloud e Flare, tudo junto, tá? Então você entra lá, né? Eu vi uma postagem aí de uma pessoa e eu queria dizer até um detalhe, assim, Simplesinho, simplesinho. É um recado específico, me perdoem que é específico, mas é um recado específico para uma pessoa. Mexe comigo não. Se o seu problema é com o Navarro, briga com o Navarro. Não me põe no rolo que não vai ser bom. Nunca mexi com ninguém. Mas tem um canhão de 5 milhões de acessos por mês e não é bom mexer com a gente não. Se brigar com o Navarro, briga com o Navarro, problema seu. Não me põe no rolo. 8 horas e mais 15 minutos. Quantos que nós temos no ar agora vendo a gente aqui no portal Hora 1? Porque no Facebook eu falava assim, o Facebook põe muito em tecido e quer dinheiro. Eu não vou ficar dando dinheiro para o Facebook só para que dê uma impressão que nós temos audiência no Facebook. O Facebook é um mimo que a gente faz para os nossos internautas que não podem assistir pelo portal ou porque, sei lá, por algum motivo a empresa não deixa acessar o portal Hora 1 ou não deixa acessar o YouTube. Então a gente deixa também lá no Facebook para que a pessoa possa ver. Quanto lá não consigo ver. 5.495 ITs tem durado conosco agora. E o que acontece? Se eu for lá no Facebook e pagar 50 dólares, vai aparecer ali 5 mil visualizações em 2 minutos. Só que não é verdade. Só que não é verdade. Vai aparecer lá 300 visualizações de 5 mil curtidas. Entendeu? Tem empresa especializada aí que vieram até para a matão aqui trazer uns propostos e tudo mais. Ameaçantes para a administração. Dizendo o seguinte, se você me pagar um X por mês, você vai ter aí milhares de visualizações no seu vídeo. E a gente vai encher de comentário lá, ou parabéns, ou muito bom, ou parabéns, muito bom. E se você não fizer o contrato com a gente, vai aparecer um monte de, nossa, que porcaria, nossa, que mercadoria que você está fazendo. E a gente vai detonar as suas postagens. Então o Facebook tem essas coisas de empresas especializadas. Nós temos pessoas que estão totalmente descredibilizadas na cidade, que não tem o mínimo de... As pessoas não querem nem saber o que essa pessoa está falando, mas aí ele paga para o Facebook, chama-se Impulsionar. E aí aparece lá que tem 3 mil, 5 mil, 10 mil visualizações no vídeo. E não é verdade. É só você olhar em cima, em cima do posto, embaixo do nome está sempre patrocinado. Fica a dica. Nós não, eu não gasto dinheiro com o Facebook, mas eu não gasto mesmo dinheiro com o Facebook. Porque o nosso foco é o portal hora 1. É ali que nós somos vistos, é ali que nós temos a auditoria do Google, é ali que nós temos a auditoria pelo Google. O meu cliente me paga pela quantidade de vezes que o portal aparece. Certo? Então eles controlam isso. A Cloudflare também me paga pela quantidade de vezes que o site aparece. É isso, é assim que funciona. Então não se iluda com o numerinho do Facebook, porque não é. Quer saber audiência? Faça pesquisa real. Quer saber audiência? Vá pela cidade, em todos os bairros e comente algo que a gente falou, ou no jornal ou no Bom Dia Hora 1. Isso chama-se repercussão. Aí sim, aí sim. É só um esclarecimentozinho, que é para não ficar essa coisa toda ruim, né? Estão falando aqui que está meio baixo o som, Amado. Está meio baixo o som. Está saindo o som? Está modulando normal? Está saindo aqui. Aqui está baixo. Não sei. Não lembro. E aí? Ei, ei, ei. Ei, som, desce, ah. Alô, está bom? Então vamos lá. Obrigado. Onde eu estou? Ah, vamos ver imagens. As imagens da cidade. Aí. Opa. Onde é aí? Ah, Praça Alfredo e Pava Garcia. Praça Alfredo e Pava Garcia. 8 horas e 19 minutos. 8 horas e mais 19 minutos. Aí, Praça Alfredo e Pava Garcia, com as árvores passando. Nós temos lugares bonitos em Matão, né? Basta querer olhar, né? Basta querer prestar atenção. Basta querer... Agora está alto demais. Basta querer... Basta a gente querer ver. Olha que bonito aí o céu azul de brigadeiro, como a gente fala, né? Olha lá. As palmeiras. É palmeira imperial? Isso aí? Acho que é, né? Acho que é palmeira imperial. Teria que perguntar para o Sabará. Olha o sol. Lá vem o sol. Lá vem o sol. Olha que bonito, né? De manhã a gente faz umas imagens bonitas. Olha ali. Dá gosto. Dá gosto. Vai mexendo. Olha lá. Ali onde vai acontecer o carna-matão. Começa hoje com o rabo de galo. Olha lá. Vamos ver se... Cuidado aí, João, com o degrau. Vamos ver se ele... Olha lá. Vamos ver se ele vai chegar no lago. Tem um pessoal fazendo exercício. Logo cedo tem, né? É que é mais cedo que o pessoal faz exercício. Tá azulzinho. Olha lá. Fazer bonito. Olha lá. Fazer bonito. Agora tá mais alto. Obrigado, Ian. Aí. Agora tá certo. Obrigado. Oito horas e mais vinte minutos. A só se baixou de novo. Mas é porque tem um delay, né? A hora que ela mandou, ele já tá bom. Aí, ó. Faz um... Vai esconder o sol na palmeira. Aí. Muito bom. Muito bom. Belas imagens. Belas imagens. Pra começar o dia. Muito bem, né? Sexta-feira que vai ser de muito... Seu trabalho. Vai ser de muito... Seu trabalho. Sexta-feira não termina. Mas não tem problema. Vamos mostrar o máximo possível pra você. Nosso querido onde eu tô. Nessa. Nosso querido internauta do Portal Hora 1. Certo? Vamos lá. Vamos falar da previsão do tempo. Então, já que a gente viu o tempo, tá tudo aberto lá. Será que chove? Será que não chove? Segundo o clima a tempo, nós estamos nesse momento com vinte e um graus e sensação térmica de vinte e dois. Matão amanheceu com dezoito graus. Nós devemos chegar a trinta e três, como você tá vendo aí, né? Probabilidade de chuva a oitenta... Hã? É mau contato no meu coito? É? E agora? Melhorou? E aí, melhorou? Então, vai. É... Oitenta por cento de probabilidade de chuva. Se chover, serão dez milímetros. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Nós devemos ter aí os trinta e três graus por volta das dezesseis horas. Depois ele dá uma refrescada. Mas esse aumento de temperatura, muito provavelmente, joga a possibilidade de termos chuva na cidade de Matão. Quando o clima a tempo coloca oitenta por cento, a probabilidade da chuva chegar é lá pela madrugada ou nem vir. Mas, tá dez milímetros ali. Então, já ficamos meio que na dúvida. No mapa meteorológico, a gente vê que está, como sempre, o processo dos sistemas meteorológicos sempre estão mais ou menos passando pelo centro do Estado de São Paulo a emenda de um com o outro. E aí é onde exatamente nós estamos. Então, não dá para ter exatamente uma noção precisa de tudo isso. Agora são oito horas e mais vinte e três minutos. Já falei. Dezesseis horas. O saldo deverá se pôr às dezenove horas com cinquenta e cinco minutos. E essas são as informações que a gente queria trazer para você da previsão do tempo. Hoje deve acontecer a inauguração da rotatória da Marginal São Lourenço. Ia acontecer lá o quê? O túnel da liberdade. Dois. Na minha opinião, uma obra desnecessária que não faz a mínima diferença para a cidade de Matão. Gastou-se dinheiro à toa, na minha opinião. Respeito às opiniões contrárias, evidentemente. Mas tem o direito à minha opinião. E a minha é essa. O quê? Dinheiro jogado fora. Aí o que acontece? Começaram aquilo lá, gastaram dinheiro e tal, 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 tal. E vai deixar tudo esburacado? Não, tem que terminar. Aí se vira para cá, se vira para lá, se vira para cá, se vira para lá. Conseguiram terminar a obra. Major Joaquim Gabriel de Carvalho ficou um caos. Vai resolver também. Já está quase. Também já está no caminho para que até o final desse mês, talvez, já tenhamos a liberação da Major Joaquim Gabriel de Carvalho. E hoje à tarde deverá acontecer a solenidade de liberação da Marginal São Lourenço, onde seria o túnel da liberdade. E o João, está lá? Chegou? Deu tempo já de chegar? Deu. Então vamos lá. Vamos ver como é que está aqui. Eu passei ontem à noite nesse local e tudo iluminação de LED, já está tudo bonitinho, tudo arrumado. A sinalização de solo também já foi feita. A parte de grama, calçada para o pessoal passar. Está certo que antes da rotatória não tem calçada nenhuma. Está certo que depois da rotatória não tem calçada nenhuma, mas pelo menos na rotatória tem calçada para o pessoal passar. Está bom? Aí, ficou legal. Palo menos, como diria um tio nosso, palo menos essa parte está funcionando. A esquerda ali vai ser a junção com a Castro Alves. Então, mas isso é mais para frente, vai ser a última coisa a ser feita, porque o importante agora é liberar a marginal, liberar o tráfego, já que atrapalha um monte de gente ali, comerciantes e o pessoal da parte alta da cidade que desce a São Paulo. Todos têm que subir Alexandre da Levedo, porque muda de nome depois da Marginal, né? Alexandre da Levedo, aí descer lá pela... pegar a Rui Barbosa. É tão mais fácil, né? Pega a direita, passa por essa rotatória aí, chega lá na prefeitura muito mais rápido. Está vendo a calçada que eu falei? Foi feita. Mas, para lá não tem, então, enfim. Mas já ajuda, né? Já ajuda. Olha lá, está vendo? A calçada começa onde o pessoal fez essa obra e para lá não tem, né? Então, você vem correndo risco de vida, né? Sem calçada, mas depois, na hora que você chega aí, não tem problema. Até porque a empresa está fazendo o que ela foi contratada para fazer, né? E aí, a gente pediu, Carla, por favor, Carla, assessora de imprensa da prefeitura, não coloca muito tarde essa inauguração, pelo amor de Deus, para a gente poder mostrar, tá? Aí, olha, calçada pronta, né? E o drone viaja. Olha que bonito. Ficou legal, né? Era necessário? Não. Na minha opinião, não. Mas não mesmo. Só trouxe transtorno para a população e gastou dinheiro nosso. É endividuosidade, porque isso aí é empréstimo, né? Então, não vou aliviar mesmo. Não vou aliviar mesmo. Né? Mas, na minha opinião, foi uma irresponsabilidade gastar todo esse dinheiro aí. Aí, quando chegou na... O que é certo, é certo. Aí, quando chegou agora nesse governo, ia deixar do jeito que estava? Tem que continuar o negócio, né? Até porque está pagando empréstimo. Então, amigo, tem que pagar... Olha! Olha que cidade bonita! É matão! Já está aumentando a nebulosidade um pouquinho, olha lá. Né? Olha! Que bacana! Pode voltar para cá, mano. Muito bem! Aí! Vimos as imagens. Bom, tem alguma nota de falecimento? Tem alguma coisa no cemitério de Matão? Nós vamos encerrar nossa participação já? Acho que é isso, né? Porque não tem ocorrência policial. Felizmente, não tem ocorrência policial. Ah? A gente... A gente... A gente fica muito feliz e, repito, isso é a mais pura verdade. Quem conhece a gente, que vê a gente todo dia lá na quarta companhia, a gente chegar e não ter ocorrência dá um alívio. Porque, na realidade, nós estamos falando de vítimas. Nós temos tanta coisa para falar. Vamos mostrar coisa bonita, vamos falar do gabinete do prefeito que ficou fechado ontem. Por que ficou fechado ontem o gabinete, ficou trancado lá, ninguém teve acesso. O que estava acontecendo? Teve gente que falou que era da Polícia Federal que estava aí. Teve gente que falou que era auditoria fiscal. Teve gente que falou que era... Como é que é? Ministério Público. Teve gente que falou que juiz tinha interditado a prefeitura. Isso tudo saindo dos próprios... Da própria turma do prefeito. Você está bem, cara. E vou falar uma coisa para você. Aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa ontem com o gabinete fechado, que o que tinha de gente que estava com o dito cujo na mão, que eu vou falar para você. Tanta gente que estava numa situação que eu vou falar para você. Não é que não passava uma agulha, não passava Wi-Fi. Não passava sinal de Wi-Fi. Mas tem um monte que não passava nem sinal de Wi-Fi, meu amigo. Você sabe do que eu estou falando. Mas não passava nem sinal de Wi-Fi. Pensa num povo preocupado. Pensa num povo preocupado. Ninguém falou nada. Ficou aquela coisa assim. O que está acontecendo? Não sei, não sei. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Esse programa, graças a Deus, que é uma delícia de fazer, agora 8 horas e mais 30 minutos, tem esses nossos queridos amigos que confiam no nosso trabalho. O primeiro deles é o Leandro e o Tiago, que trazem na Forte Pinos essa excelência em atendimento. Primeira coisa. Conhecimento, know-how. Que é a palavra da moda, know-how, no que está fazendo, sabe o que está fazendo. Então, de repente você vai chegar lá, olha, eu preciso de tal produto. Olha, na realidade, dependendo do que você for fazer, é esse produto aqui que vale a pena. Isso em vários sentidos, porque a semana que vem nós vamos trazer tudo certinho que a Forte Pinos Madeireira tem para você, que dá gosto, dá gosto, dá gosto. E eu estou ansioso, viu, minha cara, minha cara Leandro, eu estou ansioso para poder falar sobre aquela... aquilo que nós conversamos, que você vai ser distribuidora em Matão, que eu não posso falar, assim, né, enfim. Que você vai ter um preço melhor ainda. Que o pessoal vai poder comprar direto de você, Itália, coisa, coisa, Itália, por exemplo. Logo, logo eu falo, tá bom? Tá bom, logo, logo eu falo, então. Não posso falar ainda, semana que vem eu falo. Mandar um beijo, então, para a Leandra, um beijo para o Tiago. Tiago, só um abraço. Só um abraço. Madeireira Forte Pinos. E deixa eu falar também da Caleras Tintas. Caleras Tintas, essa é a imagem, pá. Um pouquinho antes disso, e aí você deixa ela fixa aí para mim, por favor. Amado, vamos lá. Vai, 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 vai. Parou. Aí, essa imagem, fixa essa imagem aqui, que a gente vai manter o tempo todo para você ver Caleras Tintas 99151. Isso vai ver na tela. 99151, 6152. 981613636. 991516152. Isso aí é o WhatsApp também, tá? 981613636. Você vai falar com a Carmen, porque o que você precisar, seja lá o que for, que você precise para fazer a pintura do seu imóvel, você vai encontrar na Caleras Tintas. Detalhe importante. Fábio, eu preciso de um pincel. Uma trincha. Um rolo. Uma espátula. Tem. Tem. Tá, mas todo mundo vende isso. Vai lá na Caleras Tintas, fala com a Carmen. Quando você sair, se você quiser mandar um WhatsApp para nós, 992370088, pode mandar. Tenho certeza que você vai falar assim, fiz uma excelente compra, Fábio. Porque é diferente, viu? É muito diferente. Eu conversava com a Carmen, ela falou assim, Fábio, nós estamos começando, né? Nós estamos com a loja nova, não é? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para o meu cliente que nós somos diferentes. Que a gente chegou para mostrar que nós somos diferentes. Eu estou louco para falar também da nova marca que vocês vão trabalhar. Por enquanto, eu vou falar só da Subnil. Por enquanto, eu vou falar só da Subnil. Esses patrocinadores do Bom Dia Hora 1 deixam a gente só na vontade de saber o que é, né? Poxa vida, vocês precisam deixar a gente contar. Vai dando um comichão, não é, gente? Carmen, um beijo para você. Loja nova, atendimento diferenciado do que você está acostumado. Porque eu perguntei para ela, eu falei, Carmen, mas por que você abriu uma loja de tintes? Ela falou, Fábio, porque nós vamos fazer o melhor atendimento da cidade, algo nunca visto em Matão. Eu falei, é? Ela falou, é. Aí a gente sai, vê um cliente entrando, o outro saindo, satisfação e tudo mais. A gente fala, poxa vida, deu certo, que bom. Deu certo. Estão conseguindo fazer um trabalho sensacional. Carmen, parabéns. Parabéns mesmo, porque vale a pena. Subindo a Avenida São Paulo, um pouquinho antes de chegar na Francisco Mastropietro, à esquerda de quem está subindo, Caleras Tintas. É diferente, é bom, é barato e o atendimento é impressionante. impressionante. Sabe que em Matão a gente tem uma dificuldadezinha com o atendimento, né? Caleras Tintas é impressionante mesmo. Oito horas e mais trinta e quatro minutos, impressionante também é o Flavinho. Novo de novo. A gente mostrou ontem umas fotos aqui de como ficam os produtos, né? E é impressionante como quebra bem na emenda, na entrada do aparelho. Então, você está vendo ali, por exemplo, aquela maquininha de cortar cabelo. Onde que ela vai estragar? Ela vai estragar na entrada do case da máquina. É ali que vai quebrar o fio. É ali que vai dar o curto-circuito. É ali que vai tremer tudo na mão. É ali que vai dar choque. É ali que você vai ter vontade de catar e tacar na parede e não faz isso não. Liga no 3384 3458 que o Flavinho dá um jeito e o seu equipamento vai ficar novo de novo. O seu equipamento vai ficar novo de novo. mais do que assistência técnica. É seu equipamento novo de novo. Chapinha. A mesma história. Aquelas hairbrush, escova rotativa que deixa o seu cabelo liso, crespo e o seu crespo liso que vira para a direita e deixa ela toda, o seu cabelo todo empinadinho. Vira para a esquerda e fica o chanelzinho. Quebrou essa coisa na sua mão e você gosta dela. Gastou um dinheiro. 26 prestações de 159 por apenas 26 prestações de 159 reais e quebra bendita da hairbrush. Hairbrush total hair dos alfes 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 não tem isso? Aí você comprou quebrou. Flavinho na tela 33 8 33 8 4 34 58 33 8 4 34 58 e a sua hairbrush total vai ficar novo de novo. Beleza? 8 horas e mais 36 minutos. Uma hora dessa da onde se tira tanta borracha para falar eu não faço a mínima ideia. Nós não vamos falar oi para você hoje? Nós não vamos falar com as pessoinhas que vão falar conosco hoje? Como é que é o sábado das pessoas que estão mandando um abraço para a Taritinga um abraço para a Taritinga a Silva Scalise deixa eu ver se eu consigo ver por aqui o que está acontecendo com esse microfone hoje? Não está indo? Tem coisa que vai tem coisa que não vai programa ao vivo em ó para você também tudo de bom Verací Guideraújo bom dia hora 1 André Augusto bom dia Matão tem lugares bonitos sim só falta cuidar toda razão Verací Silva Scalise bom dia dos moradores da Taritinga beijo para você Sandra Magalhães bom dia Joelma Morelli bom dia o Sabará já vai ver aquela demanda que você passou para a gente ontem no jornal hora 1 viu Joelma a gente já vai já vai ver tudo isso aí só aparece esse não consigo ver mais né aqui não aparece mais para mim mas enfim não tem problema aqui deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Ângelo José de Bonito ô Ângelo de Bonito um abraço para você lá em Araraquara vendo a gente também um abraço Ângelo mandar um grande abraço Sansei Davi Santos Adore um grande abraço para você William da Connect Web um abraço para você também Beatriz Soto tem um monte de gente aqui que está acompanhando a gente muito, muito, muito obrigado hoje eu estou vendo aqui que faz 5 anos que nós tivemos olha isso aqui meu amigo há 5 anos aqui não tem como colocar na tela agora essa foto mas há 5 anos nós tínhamos o privilégio de fazer uma cerimônia de recasamento da Enelido Polenta lembra? faz 5 anos já estamos aqui com uma lembrança no Facebook aqui eu tinha bolo estava bom aquele bolo e nós fomos lá e fizemos a cerimônia do recasamento que eu falo que é a renovação dos votos do casamento da Enelido Polenta é bom falar do João Batista e da Enelido mas também ninguém conhece o João Batista é o Polenta 5 anos já que coisa muito bacana bom, hoje começa o Carnaval o Carna Matão primeiro o Carna Matão nós teremos essa programação também aparecendo aqui Nivaldo Cocada bom dia seu Ivan de Américo bom dia Lilian Lilian Braidotti da Excellent Global bom dia para você também eles estão lá agora no Business Day que acontece toda sexta-feira na Vila Dorana também estão vendo a gente lá muito obrigado Beto Polone também um grande abraço para você obrigado por estar conosco também hoje então a nossa programação é a seguinte daqui a pouquinho meio dia daqui a pouquinho nem tanto mas ao meio dia tem show do Navarro ainda não tive a confirmação se o prefeito vem ou não mas está convidado para o programa e seria bom eu perguntar por que ficou fechado o gabinete que tinha dois guardas na porta lá e não deixava entrar de jeito nenhum o que que estava acontecendo era o auditor que estava lá verdade que pediram documentos para vocês pediram documentos para vários departamentos e ficou um monte de gente que não passava o wi-fi nem o wi-fi que era agulha agulha estava de longe nem o wi-fi passava é eu estava a perguntar isso para o prefeito bom enfim tem o show do Navarro meio dia o jornal hora 1 às 18h30 ao vivo tudo ao vivo e depois a gente volta mostrando flashes ao vivo também do Rabo de Galo direto de cima do trio elétrico que a gente vai trazer essa informação para você ao vivo também para você ver o que está acontecendo na cidade e claro mostrando um pouquinho do carnaval a gente não vai transmitir o carnaval ao vivo até porque não faz sentido a gente vai mostrar alguns flashes ao vivo para você saber exatamente como é que está a folia naquele momento então é só deixar aberto o www.hora1.com.br que você vai ficar sabendo de absolutamente tudo absolutamente tudo muito obrigado por estar conosco agora são 8 horas e mais 40 minutos direto aqui do centro da cidade nós encerramos o nosso bom dia hora 1 onde eu estou nessa né muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência a gente volta a qualquer momento se o fato é que ele é uma extraordinária nessa nessa programação que eu falei um beijo enorme para você fique com Deus tchau bom dia hora 1 oferecimento madeireira forte que você tem oi então é aqui o quê? Obrigado.